O presidente da Rio Grande Seguros e Previdência e vice-presidente da Icatu Seguros, César Salt, palestrou na Federação, no almoço do Tanamese, concedeu entrevista para Alexandre Appel. Nesse momento, César Salt, presidente da Rio Grande Seguros e Previdência, vice-presidente da Icatu Seguros, aqui na sede da Federação, começa a coletiva de imprensa. Ele que vai palestrar no Tanamese, o tradicional almoço da Federação, falando sobre novos modelos de negócios. Rio Grande Seguros e Previdência é um novo modelo de negócio, altamente exitoso aqui no nosso estado. Nesse momento, começa, então, a coletiva de imprensa dele. Em seguida, a gente conversa com ele. César Salt, presidente da Rio Grande Seguros e Previdência, vice-presidente da Icatu. Semana passada, eu estive na coletiva do Banrisul, com os resultados do primeiro semestre, e o presidente, Cláudio Coutinho, enalteceu o crescimento da Banrisul Cartões e da Rio Grande Seguros e Previdência. É um novo modelo de negócio, que deu certo, né? Sim, na realidade tem uma joint venture entre Banrisul e Icatu, que é uma companhia nova, que é uma companhia que não tem três anos. Ela já figura como uma das 15 maiores seguradoras do Brasil, atuando basicamente no estado do Rio Grande do Sul, já tendo mais de 800 mil clientes e tendo hoje um PL de quase 200 milhões. É uma companhia que esse ano já rompe a barreira de 1 bi de reserva de Previdência e que já faz mais de 600 milhões de faturamento no ano. Então, ela é um case isoladamente, é um somatório de duas forças, é a força de distribuição do banco e a capacidade instalada dos funcionários e dos recursos humanos do banco, com a capacidade técnica da Icatu, que gerou um resultado incrível, que nos orgulha muito. É uma coisa espetacular. E uma outra coisa importante, ela não é reclamada nos órgãos de defesa do consumidor. Vocês conseguem dar um atendimento ao cliente final muito bom, né, César? Por causa que a gente tem uma preocupação, e eu vou falar sobre isso na palestra, a gente tem uma preocupação com o propósito. O propósito? O propósito. Essa empresa nasceu para prestar um serviço eficiente. Essa empresa nasceu para ter o lucro como consequência. Então, ela está estruturada em cima de valores muito fortes. Ela nasceu para fazer diferença e não só para ser uma geradora de resultado. E a Icatu muito bem também, né? Muito, muito bem. Considerada uma das melhores empresas do Brasil para se trabalhar. Considerada e líder entre as seguradoras independentes. Ou seja, as seguradoras não ligadas a banco têm a Icatu como a principal. Inclusive com o lançamento de produtos novos voltados à proteção da educação dos filhos? O tempo inteiro. Eu preciso... Muito bem. Eu vou liberar o César, que ele vai para a coletiva. Uma alegria te rever. Igualmente, igualmente. Legenda por Sônia Ruberti